De olho na acessibilidade, representantes do governo federal e da sociedade civil tomaram posse no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os novos integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência vão atuar até 2025. Durante a cerimônia, a secretária do colegiado, Ana Paula Feminela, anunciou a retomada do plano Viver Sem Limite. O programa foi responsável pela construção de residências adaptadas no Minha Casa Minha Vida, além da criação de centros de adestramento de cães-guias e cursos de libras em nível superior. O projeto foi criado em 2011 e abandonado nos últimos anos. Agora os tempos são outros. A participação política das pessoas com deficiência volta à ordem do dia. Trabalhamos com a firme convicção de que o Brasil só será uma nação plena quando os direitos das pessoas com deficiência forem de fato e de direito plenamente exercidos. O Conad foi criado em 1999 e integra o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O Conselho é formado por representantes do governo federal e da sociedade civil com a missão de formular e propor políticas públicas. Durante a posse, o governo federal anunciou um acordo de cooperação técnica na área de saúde e a realização da Conferência Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Para o ministro Silvio Almeida, o Ministério dos Direitos Humanos quer reescrever uma história marcada pela desigualdade. É a luta pela acessibilidade, mas fundamentalmente é uma luta para que as pessoas possam viver num mundo muito diferente e muito melhor do que o mundo que nós vivemos hoje.